O Ministro do Meio Ambiente lançou uma campanha de combate aos incêndios em unidades de conservação. A campanha, segundo o Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, tem um caráter educativo e será divulgada em todo o país pela televisão. Ministro, como é que vai ser desenvolvida esta campanha? Olha, nós vamos priorizar 100 municípios. Essa é a prioridade. Agora, ela vai ser, na realidade, um fecho de tudo aquilo que tem sido feito nesses últimos dois anos na questão de incêndios florestais e de incêndios em parques. Isso, nós não poderíamos fazer uma campanha se nós não tivéssemos antes, primeiro, equipado os parques e as unidades de conservação, com brigadas, bem treinadas. Se nós não tivéssemos um monitoramento por satélite que permite que a gente saiba, em tempo real, o local exato onde está ocorrendo, um foco de calor que pode mais tarde se transformar num incêndio. Eu diria que o ano passado, todos os grandes países do mundo que têm muita cobertura florestal tiveram incêndios florestais. O Brasil não teve. O número de incêndios em parques, ele diminuiu, ano passado, em relação ao ano anterior, em 86%. Enquanto que os países desenvolvidos, eles se fixaram, até mesmo porque tem muito dinheiro no combate ao incêndio florestal, nós nos fixamos na prevenção. Então, isso foi muito bom, porque hoje nós usamos o satélite. Temos uma sala de monitoramento no Ibama, que tem um programa que é considerado o mais avançado do mundo no monitoramento de queimadas. Temos uma sistemática de alertas, alerta verde é quando esse foco se inicia, alerta amarela é quando ele persiste, alerta vermelha é quando ele já está se transformando num incêndio, ou ele se dá dentro de um parque, dentro de uma unidade de conservação, ou dentro de uma floresta. Enfim, tudo isso faz com que a gente tenha um sistema de acionamento e de prevenção que tem dados bons resultados. Isso, evidentemente, e é importante que os nossos telespectadores saibam, isso não quer dizer que nós não venhamos a ter incêndios florestais. Isso é possível, uma fatalidade existe, mas nós estamos, acho que, no caminho certo, melhor do que os outros países mais avançados. Nós estamos muito mais avançados nesse setor do que os outros países. Agora, o senhor diria que esta época agora da seca é a época mais crítica para o Brasil em termos de queimadas? É, não tenha dúvida. E nós temos tido um regime de chuvas excepcional, quer dizer, menos chuva do que a esperada, tanto que isso se reflete aí na água e na energia, e isso significa que há menos umidade no ar, significa que a vegetação está mais seca, e, portanto, a probabilidade de incêndios é muito maior. Qual é a região que mais sofre com a questão das secas, ministro? Olha, atualmente, o Nordeste e o Centro-Oeste. E a campanha vai ser enfatizada mais nessas regiões? Vai ser enfatizada, quer dizer, pela primeira vez o Ministério do Meio Ambiente estende a essas regiões, porque antes do Proarco, nossas ações eram basicamente de propaganda, de campanha no Proarco, que era ali na Amazônia, quer dizer, na beira da floresta amazônica, e também as ações se davam só em torno das unidades de conservação, que todas elas, sul, sudeste, todas as regiões, as unidades estão equipadas, e hoje também o monitoramento já atinge elas. Nós não tínhamos uma campanha. Quem tinha, o governo federal tinha, através do Ministério da Agricultura, para os agricultores. Agora nós vamos ter uma campanha voltada para aqueles que moram no entorno dos parques e perto das florestas, para que eles possam intensificar as ações de prevenção. Agora, a maioria das queimadas, dos incêndios, é consequência da falta de cuidado das pessoas? É, sim. 98% dos incêndios que nós temos em parques e em florestas, eles são oriundos de atividade humana. Agora, dentro dessa campanha, existe um kit que tem um vídeo que mostra como é que deve ser o comportamento das pessoas, não é isso? Isso, isso, isso. Nós temos esse kit que mostra justamente como as pessoas devem se portar perto dessas áreas. Então, isso é muito importante, porque justamente é uma questão de educação ambiental. Eu sempre digo, olha, um dos grandes vetores de incêndios também, em parques, é estrada com ponta de cigarro jogada pelos motoristas, que jogam a ponta de cigarro, a vegetação está seca, ela pega na beira da estrada, vai e invade, às vezes, um terreno privado até chegar nas áreas de conservação. Então, às vezes, a gente não dá bola para isso, mas é muito importante. Então, essas campanhas, eu acho que vão ajudar a diminuir ainda mais a possibilidade que a gente tem de incêndios em parques e florestas. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista ao Brasil TV. Muito obrigado a você. Obrigado.